O futuro é hoje, cabe na mão Era um pacato cidadão, sem documento Não tinha nome e profissão, não teve tempo Era um pacato cidadão, sem documento Não tinha nome e profissão, não teve tempo Mas certo dia deu-se um caso, ele embarcou num disco E foi levado pra bem longe do asterisco em que vivemos Ele partiu e não voltou, e não voltou porque não quis Quero dizer, ficou por lá, já que por lá se é mais feliz Ele partiu e não voltou, e não voltou porque não quis Quero dizer, ficou por lá, já que por lá se é mais feliz Em um espaçograma ele enviou, pra quem quisesse compreender Mas ninguém nunca decifrou o que ele nos mandou dizer O futuro é hoje, cabe na mão 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 E ativista visão Para azar de quem não sabe Não crê que se pode, sempre a sorte Escolhe em enterrar qualquer estrela no chão E ativista visão Terra, marear, atenção Fica a morte por medida Fica a vida Por prisão O futuro é hoje, cabe na mão O futuro é hoje, cabe na mão É hoje É hoje É hoje É hoje Folhas de papel picado Cartas que não recebi Minha doce namorada Quase nunca eu compreendi Longas noites acordadas Tantas que já me esqueci E agora é bom Que bom ficar ok com você Toda a vida tudo muito azul Bom, que bom ficar ok com você Toda a vida tudo muito azul Nada de guardar segredo Nada de guardar segredo De ficar com medo De perder você Nunca mais sem tua fita Sem você não tem porquê Tenta que você não tem porquê Tenta que você não tem porquê E agora é bom que vou ficar ok com você Toda a vida tudo muito azul Toda a vida tudo muito azul Que bom ficar ok com você Toda a vida tudo muito azul Todo mundo azul Todo mundo azul Todo mundo azul Mamãe, 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 não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero mesmo a estoque Mamãe, mamãe, não chore Pegue os panos pra lavar Em romance Veja as contas do mercado Pague as prestações Ser mãe é desdobrar Fibra por fibra Os corações dos filhos Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis Eu fiz, mamãe Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais Não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta Eu tenho um jeito de quem não se espanta Braço de ouro vale dez milhões Eu tenho corações Fora do peito Mamãe, não chore Não tem jeito Pegue uns panos pra lavar Leia um romance Leia os iras morta Virgem, o grande industrial Eu por aqui vou indo, mãe Nem de vez em quando brinco Malval E vou vivendo assim Felicidade na cidade Que eu plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Minha Sabia, minha Zabelê Toda meia-noite eu sonho com você Se você duvida eu vou sonhar pra você ver Minha Sabia, vem me dizer por favor O quanto que eu devo amar Pra nunca morrer de amor Minha Sabia, vem me dizer por favor O quanto que eu devo amar Pra nunca morrer de amor Dentro e fora sim comigo Minha própria condução Desde que saí de casa Trouxe a viagem da volta Gravada Gravada na minha mão Enterrada no umbigo Dentro e fora Assim comigo Minha própria condução Todo dia é dia dela Pode não ser Pode ser Abro a porta e a janela Todo dia É dia de A urubus no telhado E a carne seca servida Escorpião encravado Na sua própria ferida Não escapa Só escapa pela porta da saída Todo dia É mesmo dia De amar-te A morte Morrer Todo dia É mais dia Menos dia É dia D Eu brasileiro confesso Minha culpa Meu pecado Meu sonho desesperado Meu bem guardado Segredo Minha aflição Eu brasileiro confesso Minha culpa Meu degredo Pão seco De cada dia Tropical Melancolia Negra Solidão Aqui é o fim Do mundo Aqui é o fim Do mundo Aqui é o fim Do mundo Aqui o terceiro mundo Pede a bênção E vai dormir Entre cascatas Palmeiras Araçaz E bananeiras Ao canto Da juridí Aqui meu pânico E glória Aqui meu laço E cadeia Conheço bem Minha história Começa na lua cheia E termina E termina Antes do fim Aqui é o fim Do mundo Aqui é o fim Do mundo Aqui é o fim Do mundo Minha terra Tem palmeiras Onde sopra o vento Forte Da fome Do medo E muito Principalmente Da morte A bomba explode Lá fora Agora o que vou temer É lua nova É noite Derradeira Vou passar A vida inteira Esperando por você É lua nova É noite Derradeira Vou passar A vida inteira Esperando por você Andei Andei Perdido Nas veredas Da saudade Veio o dia Veio a tarde Veio a noite Me cobri É lua nova Nessa noite Derradeira Vou-me embora Dentro dela Perguntar Por quem te vê É lua nova É noite Derradeira Vou passar A vida inteira Esperando por você É lua nova É noite Derradeira Vou passar A vida inteira Esperando por você Essa noite Essa noite É que é Meu dia Essa lua É quem Me guia E você É o meu amor Meu amor Vou Vou Pela estrada Tão Cumprida Quem me diz Esperando por você É lua nova Não vou lamentar Lamento Lamento muito Mas agora não dá Não me lembro mais Agradeço Agradeço Mas prefiro recomeçar Pelo recomeço Agradeço o seu preço E pelo seu endereço Peço perdão Peço perdão De coração Peço perdão De coração Peço perdão Peço perdão Não vou lamentar Lamento muito Mas agora não dá Não me lembro mais Do tal momento Que você me deu Que você me deu Doeu, meu bem, doeu Mas não vou lamentar O que nem sequer aconteceu Agradeço, mas prefiro recomeçar Pelo recomeço Agradeço o seu preço E pelo seu endereço Peço perdão De coração Peço perdão De tanto me perder De andar sem sono Por essa noite sem nenhum destino Por essa noite escura em que abandono Os sonhos do meu tempo de menino De tanto não poder mais ter saudade De tudo que já tive e já perdi Dona menina eu me resolvo agora Ir-me embora Pra longe daqui Um dia desses eu me caso com você Você vai ver Você vai ver Um dia desses de manhã Compadre e pompa Você vai ver Como eu me caso com você Meu tempo de brincar já foi-se embora E agora o que é que eu vou fazer Não tem onde morar Vou caminhando sem sono Sem mistério Sem você Pra terra onde nasci Não volto nunca mais Essa cidade alheia tem segredo Que eu faço tudo Pra não compreender Meu pobre coração Não vale nada Andar perdido Não tem solução Mas se você quiser Ser minha namorada Vamos tentar Não custa nada De tanto me perder De andar sem sono Por essa noite sem nenhum destino Por essa noite escura Sem que abandono Os sonhos do meu tempo de menino De tanto não poder mais ter saudade De tudo que já tive e já perdi Dona menina eu me resolvo agora Ir-me embora Pra longe daqui Um dia desses eu me caso com você Você vai ver Você vai ver Um dia desses de manhã Compadre e compa Você vai ver Como eu me caso com você Meu tempo de brincar já foi-se embora E agora o que é que eu vou fazer Não tem onde morar Vou caminhando sem sono Sem mistério Sem você Pra terra onde nasci Não volto nunca mais Essa cidade alheia tem segredos Que eu faço tudo Pra não compreender Meu pobre coração Não vale nada Andar perdido Não tem solução Mas se você quiser ser minha namorada Vamos tentar Não custa nada De tanto me perder De andar sem sono Por essa noite sem nenhum destino Por essa noite escura Em que abandono Os sonhos do meu tempo de menino De tanto não poder mais ter saudade De tudo que já tive Já perdido E na menina Eu me resolvo agora A ir embora Pra longe daqui Um dia desses Eu me caso com você Você vai ver Você vai ver Sabe amor Eu te amo tanto Tanto Que esta minha vida Sem você Seria para sempre Triste E eu nem sei Se existe Vida assim Que alguém possa viver Meu bem Eu te amo tanto Que vou te dizer Daria a minha vida Pra não te perder Sabe amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto Que esta minha vida Sem você Sem você Que vou te dizer Daria a minha vida Pra não te perder Eu te amo tanto Eu te amo tanto E, oh, tá na hora e no tempo Vamos lá que esse vento traz Estou tentado de partir Beira de praia Não faz mal que se deixe Se o caminho da gente Vai pro mar Eu vou Tanta praia deixando Sem saber até quando eu vou Quando eu vou Quando eu vou voltar Eu vou pra terra distante Não tem mar que me esponte Não tem nada 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 Você me chama Você reclama Você me chama Você reclama Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente Aquele trem já passou Agora não se fala nada Agora não se fala mais Agora não se fala nada Agora não se fala mais Toda palavra guarda uma cilada E tudo é transparente em cada forma Toda palavra guarda uma cilada E tudo é transparente em cada forma Você não tem que me dizer O número de mundo deste mundo Não tem que me mostrar A outra face Face ao fim de tudo A outra face Face ao fim de tudo Só tem que me dizer O nome da república Do fundo Sim do fim Do fim de tudo E o tem do tempo vindo 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 Quer ver Justiça Toda palavra guarda uma cilada E tudo é transparente em cada forma Toda palavra guarda uma cilada Tudo é transparente em cada forma Você não tem que me dizer o número de mundo Deste mundo não tem que me mostrar A outra face Face ao fim de tudo A outra face Face ao fim de tudo Só tem que me dizer o nome da república Do fundo, sim, do fim, do fim de tudo E o tem do tempo vindo E o tem do tempo vindo O tem do tempo vindo E o tem do tempo vindo A outra face Face ao fim de tudo Você me chama Quero ir pro cinema Agora é tarde Se nenhuma espécie é de pedido Eu escutar agora Agora é tarde Tempo perdido Agora é tarde Tempo perdido Mas se você não mora Não morou É porque não tem ouvido Que agora é tarde Eu tenho dito Nosso amor me show Que pena O nosso amor, amor Que pena Eu não estou afim De ver cinema Que pena Não estou afim De ver cinema Que pena Eu não estou afim de ver Você me chama, quer ir pro cinema Agora é tarde, se nenhuma espécie é dividido Eu escutar agora, agora é tarde, tempo perdido Agora é tarde, tempo perdido Mas se você não mora, não morou, é porque não tem ouvido Que agora é tarde, eu tenho dito, nosso amor me chora Que pena, o nosso amor, amor, que pena Eu não estou afim de ver cinema, que pena Eu não estou afim de ver cinema, que pena E eu não estou afim de ver cinema E eu não estou afim Não acredito que você tenha me dito que não tem ouvido Não vai embora, embora Mas não duvido que você tenha mentido muito logo agora Agora não acredito, não duvido Não me importa, qualquer hora é hora Não quero nem saber, vou dar o fora Eu não me ligo, nem me toco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa vete ou voa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum E com essa piada Só como criador Você é só de lá Você é só de lá Você é só de lá Você é só Não acredito que você tenha me dito que não vai embora Mas não duvido que você tenha mentido muito logo agora Não acredito, não duvido, não me importa, qualquer hora é hora Não quero nem saber, vou dar o fora Eu não me ligo, nem me toco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa pede é boa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum E com essa piada Só como criador Tem essa aranha Tem essa aranha Tem essa aranha Tem essa aranha São três horas da tarde, é domingo papapauá Da janela a cidade se ilumina Como nunca, jamais se iluminou São três horas da tarde, é domingo Na cidade no Cristo Redentor É domingo no trolley que passa É domingo na moça e na praça É domingo, é domingo, meu amor Hoje é dia de feira, é domingo Quanto custa hoje um dia o feijão? São três horas da tarde, é domingo É domingo no Vietnã É domingo, é domingo, meu amor Quem tiver coração mais aflito Quem quiser encontrar seu amor Dê uma volta na praça do Lido O Esquindor, o Esquindor, o Esquindor, lê lê Quem quiser procurar residência Quem está noivo e já pensa em casar Pode olhar o Jornal Paciência O Jornal de Manhã chega cedo O Esquindor, o Esquindor, o Esquindor O Esquindor, o Esquindor Eu, brasileiro, confesso Minha culpa, meu pecado Meu sonho desesperado Meu bem guardado segredo Minha aflição Aqui é, aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Olá Aqui o terceiro mundo Pede a bênção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçais, junitis Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Olá Ou você que vem de longe Caminhando há tanto tempo Que vem de vida cansada Carregada pelo vento Ou você que vem chegando Vai entrando, tome assento Desafeita essa tristeza Que eu lhe dou de garantia A certeza mais segura Que mais dia menos dia No peito de todo mundo Vai bater a alegria Quando eu nasci um anjo louco Veio ler a minha mão Não era um anjo barroco Era um anjo muito louco Com asas de avião Eis que esse anjo me disse Apertando a minha mão Com sorriso entre dentes Vai, bicho, desafinar O coro dos contentes A alegria é a prova dos nove E a tristeza é teu porto seguro Minha terra é onde o sol é mais limpo E mangueira é onde o samba é mais puro O poeta é a mãe das artes Eu quero tudo contigo Com você perto de mim Eu quero saber do novo Em vez de quebrar a casca Eu quero comer um ovo Minha sabiá Vem me dizer, por favor O quanto que eu devo amar Pra nunca morrer de amor Eu quero comer um ovo Não acredito que você tenha me dito Que não vai embora Embora Mas não duvido que você tenha mentido Muito logo agora Agora Não acredito, não duvido Não me importa Qualquer hora é hora Não quero nem saber Mudar o fora Eu não me ligo Nem me toco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa pede é boa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum Se converso a piada Só como criador Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Não acredito que você tenha me dito Que não vai embora Embora Mas não duvido que você tenha mentido Muito logo agora Agora Não acredito, não duvido Não me importa Qualquer hora é hora Não quero nem saber Vou dar o fora Eu não me ligo Nem me toco com essa coisa Com esse papo à toa À toa Acho engraçado que você tenha falado Que essa pede é boa Você não tá com nada Eu ando sem nenhum E por essa piada Só como criador Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Um anjo na esquina me apareceu Trazendo o narco do fígado De Prometeu E me escolheu no meio Daquela multidão Para acenar com a bandeira Da transformação E me falou que eu era sempre Um cara tão igual Que pra aquela multidão Não seria sobrenatural E voou comigo Numa nave Ao redor do sol Em 365 dias de calor Era o espírito Era o espírito Do planeta Da terra aí Da água Da minha mágoa E do meu cabelo duro Era o futuro Eu sou todo escuro Estou o clarão O anjo era torto O anjo era torto O anjo era torto E quando eu saquei Passei por cima De todo dilema O anjo me guiou Com a mão Pra fazer poema E voltando da viagem Eu não estou sozinho Pois em cada esquina Sempre encontro Mais um irmãozinho Um zinho Um zinho Mais um anjo Na esquina Me apareceu Trazendo o narco Do fígado De Prometeu E me escolheu No meio Daquela multidão Para acenar Com a bandeira Da transformação E me falou Que eu era Sempre um cara Tão igual Que pra aquela multidão Seria Sobrenatural E voou E voou comigo Numa nave Ao redor Do sol Em trezentos e sessenta e cinco Dias de calor Era o espírito Do planeta Da terra e da água Da minha mágoa E do meu cabelo duro Era o futuro Eu sou todo escuro Eu sou todo escuro E sou o clarão O anjo era torto O anjo era torto O anjo era torto O anjo era torto E Fourth E fim E temple E frightens